Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tenho um armário aqui em casa que é tipo uma cristaleira, só que ao invés de eu fazer um styling bonito, deixar apresentável, eu estou usando o armário como se fosse um depósito e está me irritando. Eu já queria ter dado um jeito, só que eu fico empurrando com a barriga, mas já deu. Hoje eu vou dar um jeitinho nisso e resolvi mostrar para vocês porque eu já tive alguns pedidos de dicas de como decorar a cristaleira. Então eu espero que você possa pegar alguma dica aqui hoje. Vou mostrar o armário para vocês agora. Então é esse o armário aqui, ele fica atrás do sofá, tem um tamanho super legal, mas está claramente ali que não está nada bonito. Então hoje nós vamos colocar a mão na massa e eu espero muito que fique mais apresentável. Como a gente não tem vergonha de sair mostrando bagunça, deixa eu chegar um pouquinho mais perto para vocês verem a catástrofe que está aqui, mas ela está com as horas contadas. O armário então tem essas duas portas aqui, só que a gente não vai mexer hoje, nem nas gavetas. A única parte que a gente vai atacar são as prateleiras. Desvaziei o armário, tirei tudinho, tirei também as portas e agora eu vou mostrar para vocês tudo que tinha ali dentro. Eu separei as coisas aqui meio que categorizando. Aqui eu coloquei os vidros, ali as coisas douradas, aqui as brancas. Eu acho que dessa forma facilita. Eu crente que estava gravando na hora que eu tirei as portas aqui, mas deixa eu mostrar para vocês então o armário sem as portas. Agora eu vou dar aquela limpada e eu acho que dessa forma também vai facilitar para a gente poder fazer o styling. Armário limpinho e agora a gente pode começar, mas eu queria lembrar que esse é um processo criativo que às vezes demora, porque você vai colocar o objeto de uma forma e às vezes você pode não gostar, então troca. Demora um pouquinho, tá? Aí você vai mexendo até atingir um resultado que te agrade. Eu acho que eu terminei. Depois de muito mexer, mudar as coisas de lugar, eu acho que dessa forma me agradou. Como eu quis expor muitas peças, eu decidi pegar as minhas peças brancas e para dar um toquezinho, né, eu peguei algumas peças em madeira. Então eu fui misturando o branco, o vidro e a madeira e eu acho que eu consegui atingir um resultado bem legal. É interessante você se afastar, dar aquela olhada para ver se te agrada. Agora que eu estou aqui de longe, eu vi que aqui essa prateleira, ó, ela está bem cheia, então eu vou ver se eu tiro ou o vaso de madeira ou esses três vasos de vidro. Mas eu acho que já está dando para ver que eu fiz vários agrupamentos. Uma outra dica que eu gosto muito de usar e facilita bastante é usar a simetria. Muitas vezes a gente não tem objetos iguais, mas é interessante você procurar objetos parecidos para fazer essa simulação. Presta atenção na prateleira mais alta. Eu fui tentando intercalar as cores e os objetos de forma que ficassem em harmonia. Bom, eu mudei mais um pouquinho as coisas aqui. Não sei se dá para ver a diferença, mas mudei a primeira prateleira. Daí eu fui mexendo mais um pouquinho e eu acho que dessa forma, por enquanto, está legal. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui é só inspiração, tá? Eu acho que o mais importante é você expor as coisas que você mais gosta. Com certeza ficou mil vezes melhor do que estava. Agora sim, viu? Eu gostei do resultado, mas como eu falei para vocês, isso é um processo criativo que às vezes demora. Gente, e por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo, pelo carinho. Se inscreva no canal porque assim você não perde nada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!